Rede é ponto, meu. Rede é gol. Quer encarar revanche, então? Tudo bem, na hora que você quiser. Mas aqui, ó, na regra do tênis, tá ligado? Ué, tem regras, né? Ei, calma! Acertei. Ô! Opa, opa! É, Guga, você tinha razão. Rede é ponto. É, Guga, você tinha razão. É, Guga, você tinha razão. É, Guga, você tinha razão.